Bom dia, bom dia. Eu estava agora caminhando aqui na beira da praia, como sempre faço, três, quatro vezes por semana pelo menos, eu caminho e faço uma ginásticazinha, caminhando. Paro, faço a ginástica, às vezes faço a ginástica caminhando mesmo, na beira do mar, olhando o mar, olhando o céu, tomando sol, que é bom pra saúde. E estava refletindo sobre as razões de nós fazermos atividade física. Porque os animais, eles praticamente o dia todo, a não ser quando estão dormindo, eles estão em atividade física, andando, correndo, caçando, subindo árvore, nadando. Os animais permanentemente estão fazendo atividade física. Então, eles precisam tirar um momento específico para fazer uma atividade física, uma ginástica. Mas nós, humanos, somos diferentes. Lá, os nossos ancestrais, no passado, não faziam ginástica. Como os índios hoje não fazem uma ginástica, né? É atividade diária, que já é uma atividade física. O dia a dia, tudo que fazem, já compõem uma atividade física. Mas nós, homens modernos, humanos modernos, nos tornamos muito sedentários. Muito sedentários, né? Grande parte da humanidade fica o dia todo, ou quase todo, sentado. Atividade sentada. Depois que vem o computador, informática e celular, com internet, redes sociais, nós estamos ficando cada vez mais sedentários. Quando não estamos trabalhando, sentados ali no computador, alguma atividade sentada, estamos no celular, ou no tablet, ou no computador, sentados, indo ativos, né? Mas, muita gente já está despertando uma outra consciência e está fazendo atividade física. Só que, aí vem para a minha reflexão, eu fico pensando, nós fazemos atividade física pensando na saúde, pensando no corpo, pensando em manter um coração saudável, a circulação do sangue saudável, o pulmão saudável, uma boa capacidade respiratória, fortalecer um pouco os músculos para até executarmos as atividades normais da nossa vida diária, recuperar um pouquinho da massa muscular perdida com a idade, quando vamos envelhecendo, ou estamos buscando mais apenas, ou pelo menos, principalmente, a aparência, aquela expressão antiga, que é entrar em forma. Você precisa entrar em forma, eu quero entrar em forma. Mas, esse entrar em forma, muitas vezes, é literal. É entrar em uma forma determinada. É adotar uma aparência, alcançar uma aparência física, com os músculos definidos, sem barriga, o glúteo mais desenvolvido e tal, pensando mais na aparência. Muita gente faz atividade física pensando mais na aparência, para si mesmo, para se olhar no espelho, se sentir bem, para a autoestima ficar alta, e também, em parte, para se exibir para os outros, para chamar a atenção dos outros, para que os outros olhem, vejam, olha, olha que homem bonito, olha os músculos dele, olha que mulher bonita, olha que definição, olha que barriguinha, olha que pernas. Então, muita gente, eu vejo isso, né? Na minha juventude, já via, depois que a idade foi me alcançando, eu vejo ainda mais essa distinção, essa diferença entre as pessoas que estão em atividade física, caminhando e se exercitando, pensando na saúde, às vezes até por recomendação médica, vá caminhar, faça alguma atividade física, por causa do coração, por causa da circulação do sangue, para fortalecer a musculatura das costas de sustentação da coluna, né? E também vejo muita gente que está aí malhando nas academias ou na beira do mar, ao redor de uma pracinha, pensando muito mais na aparência, ficar belo, bela, né? Os corpos definidos para atraírem outras pessoas. Então, o que eu trago aqui é uma breve reflexão sobre isso. Por que é que você está malhando? Por que é que você está fazendo exercício físico? É por saúde? É para entrar em forma para os outros? Ou para você mesmo? Ou um equilíbrio? Não é bom manter um equilíbrio? Não é bom alcançar um equilíbrio? Se você se exercita, está também automaticamente melhorando a sua condição física em termos de saúde. melhora a sua capacidade cardiorrespiratória, né? Sua coração fica melhor, a circulação do sangue fica melhor. Se você está envelhecendo, vai recuperar um pouco, ou pelo menos manter um pouco da massa muscular para que você possa ainda subir uma ladeirinha, subir uma escada, né? Pegar um pezinho, um grande peso. É preciso que a gente envelheça, nós que estamos envelhecendo, que é o meu caso, com o fortalecimento da massa muscular do corpo, né? Com alongamento, para que a gente não fique tão limitado em algumas tarefas diárias, né? Vai subir uma escadinha, já está arfando, está cansado, né? Não pode subir uma ladeirinha, vai pegar um saco de mercado, já está ali estrebuchando, está quase morrendo. Então, é preciso que a gente, que vai avançando mais na idade, como eu, faça uma atividade física, fortaleça a massa muscular para poder não ter tantas dificuldades na própria vida diária, né? Não sinta tantas dores nas costas, dores nas pernas, nas articulações. A atividade física ajuda muito nisso aí. Então, vamos malhar pensando principalmente na saúde, mas é claro, se você precisa também para a sua autoestima, né? Você manter ali uma barriguinha, não seja um barrigão, né? Mesmo que não seja gomosa, tão definida como os jovens buscam, também já busquei na juventude, mas você não vai ficar com a barriga tão grande, tão avantajada, que chama a atenção dos outros. E você se sente mal com isso, você não gosta de se olhar no espelho. Então, vamos buscar um equilíbrio entre a aparência, entrar em forma, para nós, principalmente, em primeiro lugar, para nós, para a nossa autoestima. E, claro, se você quiser, se você ainda tem uma idade, que você ainda está querendo atrair outras pessoas, né? Para a vida amorosa, para namorar, tá? Não tem nada de errado nisso. Agora, não deixando de pensar, principalmente, na saúde. O mais importante é a saúde, né? A outra forma, ou entrar em forma, pela aparência apenas, é viver em segundo plano. Vamos buscar esse equilíbrio, né? Saúde e um corpo belo, mas, principalmente, pensando na saúde, tá bom? Então, vamos malhar, pensando nisso aí, ok? É uma breve reflexão que eu trago nessa manhã de sábado. Um ótimo dia para vocês. Grande abraço!